Eita a pressão, esse é sucesso nosso Dona Maria vai preparando o peixe que o pai tá com fome Esse é a forró, tô me morando Segunda-feira eu fui uma pescaria na lagoa de Elias Convidada pelo povo A cozinheira botou o peixe no fogo Pegou o peixe cozido e dividiu para o seu povo Dona Maria no meio de tanto homem Me deixou com tanta fome que quase eu peço socorro Dona Maria, veja certa paciência Faço moio de pimenta, se me dá do cru eu corro Dona Maria correu logo pra cozinha Preparou outro peixe e botou pra cozinhar Em uns minutos era um cheiro danado Ela chupava a cabeça e só me dava o rabo Ela chupava a cabeça e só me dava o rabo Eu só me dava o rabo Eu só me dava o rabo e ela chupava a cabeça E só me dava o rabo Eu só me dava o rabo E ela chupava a cabeça Só me dava o rabo Só me dava o rabo Eu só me dava o rabo E ela chupava a cabeça Só me dava o rabo E só me dava o rabo E ela só me dava o rabo Esse é o Moralinho É mais uma questão Segunda-feira eu fui uma pescaria na lagoa de Elias Convidada pelo povo A cozinheira botou o peixe no fogo Pegou o peixe cozido e dividiu para o seu povo Dona Maria no meio de tanto homem Me deixou com tanta fome que quase eu peço socorro Dona Maria veja certa paciência Faça o molho de pimenta Se me dá do cu eu vou Dona Maria correu logo pra cozinha Preparou outro peixe E botou pra cozinhar Em uns minutos era um cheiro danado Ela chupava a cabeça E só me dava o rabo Ela chupava a cabeça Só me dava o rabo Só me dava o rabo Eu só me dava o rabo E ela chupava a cabeça Só me dava o rabo E só me dava o rabo E ela só me dava o rabo Tá vendo aquele brega moço É lá que eu vou travar É lá que eu vou travar O azulzinho tá na mão Na carteira quinhentão Pra gastar cair raparigas É lá que eu vou travar É lá que eu vou travar Eu já tive coração Anel no dedo da mão Mas acabaram com minha vida E é por isso Eu bebo, eu fumo Eu chego ao sexo É melhor 10 rapariga Do que uma mulher bandida O chifre não passa perto Eu bebo, eu fumo Eu chego ao sexo Eu só mexo com bebida Bebe azulada na fila Onde tem espelho no teto É melhor 10 rapariga Do que uma mulher bandida E é por isso É por isso que eu bebo Sem moral Tá vendo aquele brega moço É lá que eu vou travar É lá que eu vou travar O azulzinho tá na mão Na carteira quinhentão Pra gastar cair raparigas É lá que eu vou travar É lá que eu vou travar Eu já tive coração Anel no dedo da mão Mas acabaram com minha vida É por isso Eu bebo, eu fumo Eu chego ao sexo É melhor 10 rapariga Do que uma mulher bandida O chifre não passa perto Eu bebo, eu fumo Eu chego ao sexo Eu só mexo com bebida Bebe azulada na fila Onde tem espelho no teto Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Na vaquejada Se vê do adeiro O apoio do vaqueiro A gente adora E dança e se diverte Com a mulherada Se acabar a vaquejada O nordestino chora Mulher bonita Troca de batom Pra ver o vaqueiro Bom bater sua senha E o vaqueiro classificado Grita, ô mulher de gado Vem dançar comigo, vem Mulher bonita Troca de batom Pra ver o vaqueiro Bom bater sua senha E o vaqueiro classificado Grita, ô mulher de gado Vem dançar comigo, vem Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pegar a cauda Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o gado cair E o meu cavalo correr Eu vou pra maquejada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Essa é a vida que eu mais amo Isso é forró, tô nem moral Escantar no paredão Isso é forró, tô nem moral E por moral, isso é pra um raqueiro Você tá pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo E por moral, isso é forró, tô nem moral Ela sabe que eu sou da roça Matutu Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, namor na vaquejada Novinha da capital, agora pro vaqueiro Ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça Matutu Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, namor na vaquejada Novinha da capital, agora pro vaqueiro Ela tá passando mal Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Você tá pro raqueiro, aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo Ela tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Ela sabe que eu sou da roça Matutu Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, namor na vaquejada Novinha da capital, agora pro raqueiro Ela tá passando mal Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo Você tá pro raqueiro, você tá pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxão de cabelo Vem lá pra essa menina, toma piseiro, nego Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus olhos antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Tu vai ficar me escondendo nessa galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só batonzada na minha boca mudou esse cara Passa raiva não, papai Abra o porta-mala Isso é moral Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus olhos antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Tu vai ficar me escondendo nessa galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só batonzada na minha boca mudou esse cara Ah, Marcelini! Cê é forró, todo imoral Cê é mais uma da empresa Receba! Sexta, sábado e domingo É dia de bagaceira Dia de tomar cachaça E de cair no piseiro Novinhado Sai comigo se gostar de revoada Hoje à noite a bagaceira É lá em casa Sexta, sábado e domingo Dia de bagaceira Dia de tomar cachaça E de cair no piseiro Novinhado Sai comigo se gostar de revoada Hoje à noite a bagaceira É lá em casa Já tá tudo preparado Dinheiro pra nós gastar No posto do pai Não falta me diga se vai sentar Eu sinto Sinto com vontade Só não pode se apegar No jeito da minha sentada Eu sinto Sinto bem gostoso Só não pode se apaixonar E ficar atrás de mim Eu sinto Sinto com vontade Só não pode se apegar No jeito da minha sentada Eu sinto Sinto bem gostoso Só não pode se apaixonar E ficar atrás de mim Sexta, sábado e domingo É dia de bagaceira Dia de tomar cachaça E de cair no piseiro Novinhado Sai comigo se gostar de revoada Hoje à noite a bagaceira É lá em casa Sexta, sábado e domingo Dia de bagaceira Dia de tomar cachaça E de cair no piseiro Novinhado Sai comigo se gostar de revoada Hoje à noite a bagaceira É lá em casa Já tá tudo preparado E dinheiro pra nós gastar No posto, no pai Não falta Me diga se vai sentar Eu sinto Sinto com vontade Só não pode se apegar No jeito da minha sentada Eu sinto Sinto bem gostoso Só não pode se apaixonar E ficar atrás de mim Eu sinto Sinto com vontade Só não pode se apegar No jeito da minha sentada Eu sinto Sinto bem gostoso Só não pode se apaixonar E ficar atrás de mim Não, Marcelino Isso é forró, todo imoral Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enriar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Vem com moral, vem com moral Volta a pressão Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enriar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Se foi você que me pediu um tempo E não fui eu E nesse tempo você viu as voltas Que o mundo deu E eu aprendi a te esquecer E eu aprendi a te esquecer Você tá no bar bebendo com as amigas Ouvindo aquela moda que você mais gosta Você me mandou uma mensagem querendo resposta Mandou uma mensagem querendo resposta É isso que eu não entendo É isso que eu não entendo Parece que eu só tiro a gosto Pra você lembrar de mim Só quando tá bebendo É isso que eu não entendo É isso que eu não entendo Parece que eu só tiro a gosto Pra você lembrar de mim Só quando tá bebendo Tá me ligando pra quê? Se foi você que me pediu um tempo E não fui eu E nesse tempo você viu as voltas Que o mundo deu E eu aprendi a te esquecer E eu aprendi a te esquecer Você tá no bar bebendo com as amigas Ouvindo aquela moda que você mais gosta Você me mandou uma mensagem querendo resposta Mandou uma mensagem querendo resposta É isso que eu não entendo É isso que eu não entendo Parece que eu só tiro a gosto Pra você lembrar de mim Só quando tá bebendo É isso que eu não entendo É isso que eu não entendo Parece que eu só tiro a gosto Pra você lembrar de mim Só quando tá bebendo É só tomar uma pra ter recaída Sempre põe a culpa na bebida É uma mensagem atrás da outra Dizendo que tô com saudade E que quer me ver pra matar a vontade Acabou o amor Hoje não tem mais volta Só eu sei fazer do jeito que você gosta Vou ligar amanhã Liga amanhã Eu vou olhar na agenda Se eu tenho horas pra você Liga amanhã Vou ligar amanhã Vou me desculpar se eu não atender Vou ligar amanhã Liga amanhã Eu vou olhar na agenda Se eu tenho horas pra você Liga amanhã Vou ligar amanhã Vou me desculpar se eu não atender É só tomar uma pra ter recaída Sempre põe a culpa na bebida É uma mensagem atrás da outra É uma mensagem atrás da outra Dizendo que tô com saudade E que quer me ver pra matar a vontade Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Hoje não tem mais volta Só eu sei fazer do jeito que você gosta Liga amanhã Vou ligar amanhã Liga amanhã Eu vou olhar na agenda Se eu tenho horas pra você Liga amanhã Vou ligar amanhã Vou me desculpar se eu não atender Vou ligar amanhã Liga amanhã Eu vou olhar na agenda Se eu tenho horas pra você Liga amanhã Vou ligar amanhã Vou me desculpar se eu não atender Eita, que aqui tem sentimento, menino Ô canção, isso é forró, tô de moral E de que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Lembra que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo O parceiro Rony Santos, é o nome dele Deixa comigo meu parceiro Tony Moral Tamo junto meu irmão, obrigado pelo convite Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Chama na pressão, bebê Chama lá Repertório novo, mas toca Você tá com ele, só que esse cara não combina com você Tá na sua cara que ele te usa como objeto de prazer E ainda te traz uma cidade inteira Você não merece esse papel de besta Se ele te usa, se ele te pisa, se ele te engana Se vinga dele na minha cama Se vinga dele na minha cama Se ele te usa, se ele te pisa, se ele te engana Se vinga dele na minha cama Se vinga dele na minha cama Se ele te usa, se ele te engana Lembra de me beber Você tá com ele, só que esse cara não combina com você Tá na sua cara que ele te usa como objeto de prazer E ainda te traz uma cidade inteira E ainda te traz uma cidade inteira Se vinga dele na minha cama Se vinga dele na minha cama Se ele te usa, se ele te pisa, se ele te engana Se vinga dele na minha cama Se vinga dele na minha cama Cuida, bebê, isso é forró, tô nem moral Prestar no cabaré desse jeito Deus me dá certo E o baile já começou e a putaria esquentando E a negada tá chegando tudo pra fazer besteira Moral que tá tocando e as meninas tá dançando E o garçom abastecendo o papo do vaqueiro As meninas daquele jeito, chapada do isque-jeito Tudo balançando a raba no piseiro do vaqueiro Mandei regular o som pra putaria começar Se a polícia chegar, nós respeitar Todo mundo tá ligado que aqui a festa é de várias minas Diferente e um palco cheio de mulher Veja aí como é que é Festa aqui no cabaré Veja aí como é que é Festa aqui no cabaré E as minas senta E as minas senta E as minas senta E todo mundo tá ligado que aqui a festa é de várias minas Diferente e um palco cheio de mulher Veja aí como é que é Festa aqui no cabaré Veja aí como é que é Festa aqui no cabaré E as minas senta E as minas senta E as minas senta E as minas senta Foi a putaria esquentando e a negada Tá chegando tudo pra fazer besteira Moral que tá tocando e as meninas Tá dançando e o garçom abastecendo O topo do vaqueiro As meninas daquele jeito Chapada do uísque gel Tudo balançando a rapa No piseiro do vaqueiro Mandei regular o som pra putaria começar Se a polícia chegar, nós respeitar Todo mundo tá ligado que aqui a festa é quente Várias minas diferentes e um palco cheio de mulher Veja aí como é que é Festa aqui no cabaré Veja aí como é que é Festa aqui no cabaré E as minas senta E as minas senta E as minas senta E todo mundo tá ligado que aqui a festa é quente Várias minas diferentes e um palco cheio de mulher Veja aí como é que é Festa aqui no cabaré Veja aí como é que é Festa aqui no cabaré E as minas senta E as minas senta E as minas senta E as minas senta Sinta, bebê Esse é forró do Nem Moral Segunda-feira eu fui uma pescaria Na lagoa de Elias convidada pelo povo A cozinheira botou o peixe no fogo Pegou o peixe cozido e dividiu para o seu povo Dona Maria no meio de tanto homem Me deixou com tanta fome que quase eu peço socorro Dona Maria desde certa paciência Faço moio de pimenta se me dá do cru eu corro Dona Maria correu logo pra cozinha Preparou outro peixe e botou pra cozinhar Em uns minutos era um cheiro canado Ela chupava a cabeça e só me dava o rabo Ela chupava a cabeça e só me dava o rabo Eu só me dava o rabo Eu só me dava o rabo Ela chupava a cabeça e só me dava o rabo Segunda-feira eu fui uma pescaria Na lagoa de Elias convidada pelo povo A cozinheira botou o peixe no fogo Pegou o peixe cozido e dividiu para o seu povo Dona Maria no meio de tanto homem Me deixou com tanta fome que quase eu peço socorro Dona Maria desde certa paciência Faço moio de pimenta se me dá do cru eu corro Dona Maria correu logo pra cozinha Preparou outro peixe e botou pra cozinhar Em uns minutos era um cheiro canado Ela chupava a cabeça e só me dava o rabo Ela chupava a cabeça e só me dava o rabo Eu só me dava o rabo Ela chupava a cabeça e só me dava o rabo Ela só me dava o rabo